Música Cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, gera debate na Assembleia Legislativa entre os deputados de oposição e da base de sustentação do governo. A deputada Eliane Sinazic denunciou o que chamou de golpe do governo do estado contra os empresários e comerciantes. Segundo ela, empresários que possuem carretas para transportar suas mercadorias estão sendo obrigados a pagar ICMS para o Acre até ao abastecer seus veículos em outros estados. O motorista de um caminhão de uma empresa abastece num posto de gasolina lá em São Paulo o tanque desse caminhão para trazer mercadoria para o Acre. A gasolina, o diesel que é colocado no tanque, já cai imediatamente com o imposto devido da empresa para o governo do estado. Como se esse empresário fosse trazer combustível, como se ele fosse comercializar combustível. Como se ele não fosse queimar esse combustível para trazer a mercadoria que está em cima dessa carreta. Aqui no Brasil, o pobre paga mais imposto, só que paga sem saber, paga sem sentir. Porque quem paga imposto, deputado Eliane, não é o empresário, o ICMS. Ele recolhe o imposto. Quem paga é o consumidor. Sou eu, sou a senhora, a deputada André, somos todos nós, somos nossos amigos da imprensa. É o cidadão que paga o ICMS. O empresário só transfere, recolhe, não está pagando nada não, gente. De acordo com o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, o ICMS é o imposto que mais pesa no bolso do brasileiro. E ele é, sim, de responsabilidade dos estados. Para reforçar a ideia de que a política econômica do governo está equivocada, a parlamentar ressaltou que a Coca-Cola fechou no Acre, extinguindo cerca de 200 postos de trabalho, mas se manteve em Rondônia, onde as alíquotas são menores e os incentivos maiores. Legenda Adriana Zanotto